Fala, pessoal! Mais um DSO News e vamos comentar essa notícia que tem repercutido bastante hoje, que foi o afastamento de dois policiais militares lá do estado de São Paulo após agredirem um suposto assaltante. Vamos dar uma olhadinha, então, no que a gente tem aqui no vídeo. Mas, antes de começar esse vídeo, eu queria fazer aquele convite que eu sempre faço, de você conhecer um pouco mais do projeto, o DSO, Direito Simples e Objetivo, que, na realidade, vai muito além do direito. Hoje, nós especializamos em carreiras policiais e temos preparações para as diversas provas que nós temos hoje pelo país. Polícia Federal, Polícia Modoviária Federal, civis, penais, polícias militares, e a gente quer estar aí para poder te ajudar. Então, para você conhecer um pouquinho mais do nosso projeto, eu vou deixar o link do nosso site aqui na legenda do vídeo, para você poder acompanhar. Você pode olhar lá as preparações que nós temos, deixa a sua dúvida com o pessoal do atendimento, eles vão lá para te ajudar e podem contar comigo, fechado? Bom, vamos lá dar uma olhadinha na notícia? Olha o que nós temos aqui. Deixa eu pegar aqui o vídeo, tá lá, ó. PM afasta policiais flagrados ameaçando de morte, espancando homens com chutes durante a abordagem. Agressão ocorreu na tarde dessa terça-feira, no bairro Jardim Cacetari, em José Bonifácio, São Paulo. No interior de São Paulo, né? Ocorrência foi registrada como resistência, abuso de autoridade e lesão corporal. Vamos tentar entender isso um pouco melhor. São José do Rio Pedro, terra da minha família. Vamos dar uma olhada no vídeo? Bom, para mim, de cara, aqui já tem, a forma que o policial falou, tem um crime de ameaça, né? Então, aqui, ele falou, ó, eu não matei por dó, né? Então, cuidado com o que você vai falar. Não sei se vocês viram nessa cadeira, não sei se vocês, na idade de vocês, tem. Nossa, isso aqui me lembra muito a infância, né? As cadeiras que é de plástico, que parece um barbão de plástico, eles vão enrolando aí, existe até hoje. Nossa, que nostalgia da minha infância. Então, vamos voltar aqui e terminar o vídeo. O cara encostado ali, filmando. Por isso que é um problema, né? Por isso que é um problema, porque, assim, né? Eu sempre falo para vocês, hoje todo mundo tem um celular. Não que tenha que bater escondido, jamais, né? Mas hoje um policial, ele tem que tomar muito cuidado para não perder a farda, né? Por conta de situações como essa. Ele não pode levar para o pessoal, né? Vamos, não sei, não vou nem julgar ali se o rapaz era realmente o assaltante, né? Depois eu vou explicar um pouco a história melhor. Mas é uma situação que fugiu, o policial teve que correr. Cara, você quando for policial, não faça isso, não pessoalize. Porque você só tem a perder no final das contas. Pô, ganhou o cara, leva preso, né? Pega o que tem que ser feito, leva para a delegacia, para evitar esse tipo de situação. Que você vai ver o que vai acontecer ainda aqui. Vamos lá. Vamos lá. É, eu acho que ele fugiu, porque o policial, ele está ofegante aqui, né? Dá para perceber que o policial estava com a voz meio assim, me parece que o cara fugiu, né? Vamos lá, então. Vou continuar aqui o vídeo. Vamos lá. Você vê, aí o cara, né? Fala que vai quebrar, o policial fala que vai quebrar a cadena na cabeça do cara. Nossa, e a mulher, acho que é uma mulher que está atrás só filmando, né? Putz, tem que tomar muito cuidado com isso. E você vê que o rapaz ali, ele é abusado, né? Ele fala, ó, você está me agredindo, não sei o que. Ele sabe o que ele... Tipo assim, ele está provocando, né? O policial não pode cair nessa pilha, nessa pilha. Quer ver? Vamos lá seguir, né? Olha lá. Antiprocessa, você viu? Antiprocessa, viu? Nossa, a viatura parando. Caramba. Não deu nem tempo do cara reagir. Você viu que o policial desce da viatura e já, pum, né? Mete a bica no cara. Nossa senhora, ele sendo filmado. Meu Deus, vamos lá. Você já tinha falado que a Procesa é o outro que estava falando lá com o cara, né? Ameaça. Você imagina poder esse chute. É o que, ó. Vamos lá voltar, então, aqui, né? Ele está segurando o cara. A viatura para. Olha lá. Pum, está caindo. Ah, foi isso mesmo, Léo, quer ver? Ele deve ter corrido. Ele deve ter corrido na hora da abordagem, né? Quando... Depois eu vou explicar melhor. Foi um roubo numa propriedade rural. Os policiais avistaram esse cara, que tinha as descrições parecidas com o suposto ladrão, e ele fugiu. Cara, é aquela coisa, né? Imagina, né? Os policiais correndo atrás, tal. Você viu que eu estava ofegante. Pô, o policiais é um puto. Eu digo isso porque eu já tive que correr atrás, né? E você fica irado. Por que o cara está correndo, né? Se não tem nada, por que ele correu? Pô, fala sério, né? Mas, enfim. Vai encher o cara de porrada por causa disso? É pedir para perder a farda, né? Vai dar problema para o cara. Olha aí. Está fechando a porta, mas já está filmado. Já é. Enfim, acho que foi quando percebeu que eu estava filmando ali, ó. A polícia militar afastou um tenente de 36 anos e um sargento flagrados ameaçando de morte, espancando jovem de 26 anos com chutes em José Bonifácio, interior de São Paulo. A agressão ocorreu na tarde dessa terça-feira no bairro Jardim Cacetário. Vamos dar uma olhadinha aqui em relação a isso, ó. Vamos ler o caso. Motivação da abordagem. Segundo o boletim de ocorrência, o tenente e o sargento envolvidos na agressão foram acionados para atender uma denúncia de roubo a uma propriedade rural. No local, eles tiveram acesso às câmeras de monitoramento. Por volta das 13, em patrulhamento na avenida Antônio Niuata, a dupla avistou o jovem engredido com características semelhantes a um dos ladrões. Ainda conforme o BO, quando questionado sobre o crime, ele corria em direção a uma área de mato. Na sequência, os policiais iniciaram a perseguição, alcançaram o jovem e ele foi levado para a frente da residência do comerciante, onde foi o comerciante que acompanhou ali, né? Ao delegado responsável pela investigação, o Marco Antônio de Oliveira, um homem, negou que tenha roubado a propriedade rural. Ele foi levado e liberado. Isso que, assim, né, você vê. Pô, se o cara não tem nada a ver com ação, porque ele correu. É assim. Enfim, a gente sabe, né, que essa questão do cara correr não autoriza, aí, por exemplo, a entrar numa casa. Mas, pô, pela experiência policial, você sabe. Se o cara corre porque, sei lá, né, pra mim, o cara tá devendo alguma coisa. Porque se o policial me abordar, eu não vou fugir, né? Eu vou parar lá e já me abordaram uma vez em São Paulo. Eles perceberam que eu tava armado. Pô, se o cara desceu na viatura, né, mão na cabeça. Falei, não, tô tranquilo, né? Falei, ó, eu tô armado. Eles falaram, não, a gente viu que você tá armado. Falei, a minha funcional tá na carteira atrás. Posso baixar, mas eu disse, não, não baixo. Falei, ó, eu vou ficar de costas. Então, você pega a carteira no meu bolso de trás. Falei, vou pegar, tranquilo, olhar. Vira o cara do delegado e fala, ó, doutor, né? Tudo bem, tá tudo certo. E ok. O cara fugiu. Estranho é, né? No mínimo é estranho. Agora, o que nós temos aqui no caso concreto, né? Eles vão, pelo menos a tipificação que foi dada pelo delegado. Olha ali, ó. Resistência, abuso de autoridade e lesão corporal. Na minha opinião, tá tudo errado. Tudo errado não, mas tá quase tudo errado essa tipificação aí. Resistência? Assim, resistência tem que ter uma ação da pessoa que, do indivíduo, né? É uma condutativa. Eu não vi o cara batendo nos policiais ou tentando resistir de forma violenta. Pode ter sido desobediência, né? Sei lá. Não sei. Eu não tenho como saber o que foi antes. Mas resistência? Complicado, né? A menos que os policiais tenham demonstrado lá que sofreram algum tipo de ferimento e tudo mais. lesão corporal, e talvez sim, né? Porque o cara tomou uma porrada e deve ter ficado machucado. E, pra mim, então, seria lesão corporal leve em relação... Desobediência do cara, tá? Do indivíduo lá. Lesão corporal dos policiais. Agora, o que eu não entendi direito foi essa tipificação de abuso de autoridade. Porque, pra mim, eu não consegui enxergar abuso de autoridade. Só se o delegado entendeu que essa prisão foi ilegal, né? Que eles não poderiam ter levado o cara preso em flagrante. Mas, pelo que eu entendi, né? A gente poderia pensar, talvez, num... É porque não dá pra saber o contexto anterior. Então, eu vou dizer o que eu... Assim, duas hipóteses. A primeira. Logo depois que aconteceu o fato, foi chamada a polícia, por isso que chegou, iniciou a perseguição. Olha as imagens e iniciou a perseguição. Então, seria possível, em tese, um flagrante impróprio. Ponto. E não ficaria afastada, então, a abuso de autoridade. Agora, se o delegado, talvez, entendeu que não havia uma situação de flagrante, é porque tinha passado muito tempo, não houve perseguição e tudo mais, né? Aí, sim. Mas, aqui, pra mim, é claramente um crime de ameaça também, né? Porque, talvez, o delegado, não sei se tinha acesso a esse vídeo e tudo mais, mas, pra mim, fica bem claro que o primeiro policial, o segundo, também, acho que fala, ameaça o indivíduo lá, né? Que... o suspeito do roubo. E, assim, né? Se quiserem forçar um pouco mais, eles conseguem colocar, aí, talvez, um crime de até de tortura, né? Porque, aqui, o cara já tava pego... Assim, já tava sob custódia, né? Então, aqui, a gente poderia pensar, ao submeter alguém, sob sua guarda, autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, intenso sofrimento físico e mental, conforme de aplicar castigo pessoal, medida de caráter preventivo. Aí, a gente pode ir, né? Que seria aqui, deixa eu colocar aqui de novo, né? O inciso 2 do parágrafo primeiro. Aqui, vamos ver o parágrafo primeiro, aqui, aliás. Na mesa pela encorre quem submete pessoa presa ou sujeito em medida de segurança. Não, não tava... É, preso em flagrante, né, vamos voltar aí. Por intermédio de prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Seria o parágrafo primeiro, talvez, enquadraria aqui, né? Você vê, vai depender do ânimos fudentes do Ministério Público, nesse caso. Porque, se quiser, os caras vão e joguem na conta dos policiais o crime de tortura. E aí, o negócio fica muito ruim pra eles, né? Porque, nesse caso, ele tá sujeito à perda do cargo. E a condenação por tortura é efeito automático perda do cargo. Complicado, né? Assim, pra mim, nada justifica o que os policiais fizeram. Mas você também vê, pô, o cara foge. Pô, você já tem que saber que vai dar trabalho, tá? Ah, pô, eu lembro quando eu fazia, cumpri os... Nas operações da Polícia Federal, os mandados, você olha, quando você começa a conversar com o cara, você já sabe que o cara vai te dar dor de cabeça, né? Então, você não pode cair na pilha do cara, porque, senão, ele tá lá pra te ferrar. Ele já tá ferrado. Pensa sempre o seguinte, o cara já tá lascado. Ele vai querer te derrubar junto, né? E essa mentalidade você tem que ter, né? Ainda hoje, quando eu faço vídeo sobre isso, tem gente que fala, ah, que tem que descer a porrada e tudo mais. Galera, assim, é complicado pra não se dizer o mínimo, né? Defender agressões quando o cara já tá imobilizado, né? Complicado. E, enfim, pra mim foi na covardia ali, né? Por mais que o cara esteja errado, né? Fugiu e pode ser realmente quem praticou o crime de roubo, o cara consegue inverter a situação com muita facilidade nesse caso, né? Enfim, é um caso triste. Eu fico muito chateado, né? De ver atuações policiais como essa, porque eu sinto pelos policiais, porque eles vão ter dor de cabeça, né? Por uma atitude impensada, acaba passando por esse tipo de situação. Isso, então. Fala o que você achou. Você concorda com a tipificação que eu fiz? Ou você acha que a tipificação é a que o delegado colocou? Se você gosta desse vídeo, deixe seu like e deixe comentário, né? Bota aí sua opinião. Eu quero saber se você gosta desse vídeo também pra gente continuar fazendo. Se inscreva no canal e já ativa o sininho pra você sempre ser o primeiro a comentar os nossos vídeos. Valeu!